Música Isso é hoje, pegado? Se eu falo, eu já marcado ela muito mais cedo, não é essa hora, agora eu vei se você informou mesmo, tem o que me falar, não é? Só o que eu quero muito grande. Ah, meu Deus, se você é ator, você tem que fazer o que eu mando, eu te mando em cima que eu te for diretor, eu quero uma coisa de ser alegre, sabe, como agente, tá? Mãe? Nossa, que lugar lindo, e é por isso que eu acho que vou morar aqui, 4 dias, isso é uma salva. Música 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 Eu quero ouvir que eu acho que eu vou morar aqui, lindo. É um assalto. Não tinha visto mesmo. Eu pensei lá que o que fez. Não sinto isso. Só que eu morro. Eu gostei. Eu gostei. Eu acho que são as pessoas que são bem-vindas. Eu gostei. Eu gostei de pedir para mim. Não sabe nada, não sabe nada, não sabe nada, não sabe se vocês querem sair do meu cheio desse pé, eu quero a coisa rápida, rápida, tem disputança na primeira vez, não sabe nada, fica rápido, é rápida, tem um se tiverem nessaícula de mamarir, um domate de outilamentação,... ...eeohhrgoberta, odiei, 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 odiei. Mas não precisar fazer nada de teste, despeda naquele homem que tem um sapores féssimos Não, gente, não é assim, é assim, não é assim, sabe, eu quero, eu quero, sabe, assim, uma coisa que eu não lhe faço com vocês, sabe, pelo menos isso, não bora ver o que você está fazendo, porque já foi três vezes que você não está fazendo nada que você está fazendo nada, que você está fazendo nada, não é assim, 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 O meu quê? A mãe mexeu em uma piscina. Eu sei que vocês são teados, mas 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 eu sei que vocês são teados. Se você quer um papel dele, se você quer seu café, que eu acho que nem se eu vou pagar, é porque é uma porcaria dessa. Com isso mesmo, você quer mais do que? Você quer se jogar fora, né? Eu desisto, não quero mais fazer papel nenhum com vocês. Desisto, eu só quero mandar a gente ser piruas. Ah, eu não tenho ideia, é muito mal você querer ser piruas, jamais do que você é. E aí, nós, a gente não vai dar a gente, não vai dar a gente, porque eu acho que é um nome artista, mas eu acho que é um nome artista, e eu acho que é um nome artista. Nós falamos, nós falamos, nós falamos, nós falamos, nós falamos, tá? Porque eu sei, eu sei, eu vou ter de nós. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.